Ora, bem-vindos então de volta ao nosso exercício de PHP Intermédio Avançado e já vimos aqui então assim bastante informação, temos aqui já um editor com muita informação. Ora, já vimos então, estivemos aqui a formatar isto tudo, agora vai-nos faltar aparecer aqui por baixo um espaço onde nós possamos introduzir o texto, um botão para guardar e eventualmente um botão para cancelar ou um link para cancelar, tudo muito certo. Mas agora imaginem o seguinte, eu estou a utilizar aqui o request, certo? Ora, se eu decidir utilizar aqui por exemplo isto, um espertinho chega aqui e coloca nome documento igual a ha 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 ha. Reparem o que é que vai acontecer, cá está, documento ha 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 ha. Ora que giro. Então, nós vamos ter que definir aqui qualquer coisa, porque eu posso chegar aqui e definir documento igual a nada, e ele diz o documento é inexistente ou é muito curto, eu vou por razões de segurança colocar aqui o seguinte, se existe nome de documento definido, tudo muito bem. Se não existe nome de documento definido, o que é que ele vai fazer? Reparem, eu tenho aqui isto assim e reparem, se eu executar o editor não me aparece rigorosamente nada, não há cá, nomes de documentos não há cá nada. Então, eu vou ter que colocar aqui um else, para apresentar uma mensagem de erro. Ok? E neste caso a mensagem de erro vai ser simplesmente o seguinte, vou dizer que o nome do documento é nenhum? Não, vou dizer que é uma mensagem de erro. então, eu vou aqui simplesmente fazer isto, vou copiar isto tudo, ok? Vou colocar aqui, neste caso, ops, ok, vamos puxar isto tudo atrás, ok? Já existe um documento, não? Aconteceu, aconteceu um erro inesperado, ok? Pois volto para trás, porque a coisa não está para os espertos, reparem, acabou eu, aconteceu um erro inesperado, voltar, ok? Porque criar documento vai, obviamente, fazer com que um fecheiro editor seja aberto, mas contenha variáveis passadas pelo método post. Ora, então, se eu tiver aqui fecheiro, fecheiro, criar, ele automaticamente, apesar de não aparecer aqui, pelo método post, o sistema percebe, ou o browser, neste caso, guarda na sua memória, a variável fecheiro, ok? Ora, tudo muito bem, vamos então, depois desta implementação aqui, vamos avançar, portanto, todas as verificações foram feitas, tudo foi ultrapassado, fantástico, estamos prontos para fazer o quê? Para verificar se é para editar o texto. Ora, vamos, entretanto, fazer o seguinte, vamos aqui, antes de verificar se é para editar o texto, nós vamos criar aqui o formulário que nos vai permitir criar o documento, ok? Então, vamos fazer assim, apresenta o formulário para editar o texto, ou não, editar ou inserir. Depende das circunstâncias, vai ser o mesmo formulário usado para as duas coisas, então, cá estamos, echo, vamos criar aqui a nossa form, form, vamos definir-lhe uma classe, classe, pode ser, classe é igual, para o caso nós querermos formatar, form, editor, ok? Depois, method, o method vai ser igual a post, eu acho que aquela classe form, editor, eventualmente, não vai ser necessária. Ok, eu vou retirar daqui, eu posso chamar-lhe name, para termos um nome, ok? Method de post, ora, é que o nosso fecheiro do editor vai ter aqui apenas uma text area e um botão do submit, ok? E vai ter, se calhar, um campo escondido para depois passar outras informações, mas isso já lá vamos. Ora, form name igual a form editor, method de post, vamos agora definir aqui o action. Ora, o action será, o que é que vai acontecer quando eu carregar um botão submit? E ele vai fazer o seguinte, vai executar um script chamado gravar documento, que ainda não está criado. Gravar documento.php. Ok, fantástico. Iremos depois tratar disso. Form. Cá vai a nossa form, então. Vai ter aqui um text area, uma text area cujas rows, isto é, o número de linhas vai ser igual, por exemplo, a 10, 10 linhas, e o calls, eu calculo que seja qualquer coisa à roda dos 80, mais ou menos, ok? Name é igual a text documento. Ora, isto é muito importante, porquê? Este vai ser o campo onde eu vou escrever o texto que vai ser guardado no meu documento, ok? Text documento. Ok, e depois vou fechar aqui o text area, depois em seguida vou colocar aqui um br e vamos criar aqui um input type igual a submit e o value vai ser gravar, ok? Value igual a gravar, gravar os dados, e depois name, vamos colocar aqui um name, btn, submit, ok? Não iremos usá-lo, mas é sempre uma boa prática. Temos então a nossa form já feita, vamos ver o que é que acontece aqui, temos aqui o nosso fecheiro, vamos colocar aqui fecheiro, sim senhora, criar documento, e cá está. Ora, reparem como eu já tenho aqui um espaço para introduzir o texto do meu documento, mas falta-me aqui um espaço, falta-me um espaço aqui. Ora, como é que nós vamos resolver isto? Vamos resolver isto através do nome do fecheiro, vamos lhe dar aqui um espaço. Então vamos aqui ao main, ora, nome do documento, temos aqui o span, nome do documento temos aqui, não temos aqui nenhuma margin bottom, então vamos colocar aqui assim, margin bottom de 20px, reparem agora o que é que vai acontecer neste caso, ok? Continuar, cá está o editor do texto, ok? Fantástico! Aqui já posso introduzir então o meu texto, e depois quando eu clicar em gravar, ele vai dizer que há um erro, porque ainda não conhece o, neste caso, aqui o fecheiro gravar documento, ok? Então vamos aqui criar o fecheiro gravar documento, muito rapidamente, apenas para ele existir, aqui, PHP, ora, gravar documento, ora, echo, e vamos colocar aqui, grava o documento, só para o caso de nós chegarmos aqui e darmos de cara com isto, então, gravar documento, ok? Eu penso que ele terá ficado com a extensão de .php, cá está, gravar documento .php. Ok, fantástico! Vamos então aqui fechar isto por enquanto, vamos aqui clicar em gravar e cá está, grava o documento, ok? Vamos depois dizer lá qualquer coisa do género, fecheiro gravado com sucesso, pode voltar atrás. Vai ser assim uma coisa extremamente básica. Ora, posto isto, temos então já criado aqui o nosso formulário no editor, ok? No próximo vídeo, vamos no entanto ver aqui uma outra circunstância que é a seguinte. Nós vamos ter que inserir, até podemos fazer já aqui uma tecla, ou melhor, uma hiperligação para voltar atrás, caso o utilizador não queira gravar nada, pode ter aqui o voltar e ele volta para trás. Então, neste caso, vamos colocar aqui echo ahref igual a index.php, voltar, barra a e vamos colocar aqui um br eventualmente para dar algum espaço para a parte de baixo. Ora, ok, vamos aqui refrescar rapidamente, cá está a voltar e quando eu clico em voltar ele volta ao editor. E portanto, no próximo vídeo nós vamos aqui fazer o seguinte, vamos aqui, vamos aqui fazer o quê? Vamos aqui colocar ou preparar este quadro para que ele possa também editar um documento que esteja a ser chamado pela lista de documentos, ok? E nós depois iremos adicionar isso. Provavelmente não será, se calhar, no próximo vídeo. No próximo vídeo, eventualmente, nós vamos criar aqui, mas é o fecheiro de gravar documentos. Nós vamos criar a implementação. Então, vamos lá. Vamos lá.